e aí pessoal beleza estamos voltando aqui com o nosso yu-gi-oh já vamos sair da loja de cartas e vamos para aquele local de batalhas e tudo mais vamos enfrentar o joey campo de duelo temos ainda o joey para enfrentar que eu acho que o jono que chama aqui e o caiba né eles não são difíceis principalmente o jono né que ele é fracão o caiba eu tenho que cuidar porque ele tem uma carta de 1800 que é o madim mago da lâmpada é a única carta que causa problemas dele eu não posso deixar ele fazer fusão se eu conseguir evitar isso vencemos não vamos ver que a gente consegue fazer não temos nada que combina aqui esse início de jornada difícil que a gente tem muita carta de inseto e de monstro que só atrapalha das polui o deck vamos ver assim da melhor estratégia descartar não faz fusão descarta essa aqui é uma combinação boa como nunca nunca aquela mosquinha de pedra com a fada da chave neste calcinha essa aqui ó com essa carta que se fazer ela de início nós já vencemos do caiba por exemplo não temos mais risco de perder é muito difícil de conseguir fazer alguma coisa mais forte que ela a menos que a máquina faça algum dragão elétrico que ele dá tu em red thunder dragon senão aí fica mais tranquilo aqui já não temos mais nada que equipe eu tirei esse monstro da esses dois voltei a tem o que a carta de água tem a carta a carta de monstro marinho a carta de monstro marinho não faz nada aí empatou não perdi ah não acredito perdi pontos de vida é que sacanagem eu perdi de burro podia ter só defendido mas faz parte viu então nesse início de de jornada a gente não tem previsão de pegar uma uma única carta borra mesmo e olha ali rapaz vou matar meu bonequinho maldito matar meu bonequinho pote o trick vou montar aqui não tem nada para fazer aqui sei que é uma raiva que me deu uma raiva olha aí quanto que é 400 já é o espectro fantasma fanta um ghost a área mística né a mística é o sand e o tongu que eu acho que é tongu mesmo o nome dele foi traduzido que não tem um significado acho que é um nome próprio olha ali rapaz o jogo está se passando ele está querendo me ganhar vamos meter um para um flower wolf aqui só para fazer uma fusãozinha bacana sempre lembrando das fusões né a mística o sand e ainda tem vantagem tô uma bagulhada de 2200 para acordar e já elas é muito bem vamos ver que a gente conseguiu sugado sei lá que acha isso nós temos o jogo agora vamos lá não sei se é o seto não sei se é o caiba nunca lembro qual que é qual mas vamos enfrentar esse louco aí vamos ver a carta de campo da ele é meu deus é tipo é o campo mesmo é floresta não lembro agora o nome nome inglês o nome inglês que a gente usava beleza temos fantasma inseto isso aqui ele serve como espada mas ele também serve como fogo então não quero gastar ele agora mas eu vou ter que gastar né vamos lá vamos fazer alguma coisa só para mim defender defesa se ele não me matar eu tenho um monstro de 1800 se ele me matar beleza olha eu tenho um monstro de 1800 se ele me matar é só porque a defesa dele é maior agora eu já equilíbrio com o magin o mago místico da lâmpada então a partir de agora dá para nós fazer uma um joguinho bacana eu acho que não vai dar não dá jogo mas vamos ver só para tentar lembrar ai meu deus inseto virou inseto mardito virou uma porcaria na verdade vamos forçar ele atacando essas cartas fraca então Kurogashi vamos fazer um teste vamos ver a animação robô, monica aqui é monstro vamos fazer aqui assim essa combinação que não vai dar em nada vamos fazer aqui ó, vou atacar no quadrado para a gente poder ver a animação, o mago do tempo é uma carta interessante e o rei abóbora o pup king vamos ver como é que é a minha abóbora virada em monstro aí, eita, que bagulho feio e o mago do tempo o mago do tempo ficou estranho também de frente ele é bonitinho as animações nesse caso aqui no play 1 elas ficaram meio bugadas né, meio estranhas mas quem quer ver a animação tá aí o formato como ele é o playstation 1 ele é mais poligonal né, mais quadradão os tentáculos do monstro aqui ficaram, parecem umas varetas mas quebra o galho beleza, vamos começar a tirar dano dele se ele atacar o meu mais fraco, a gente dá a bangornada nele e termina com o assunto a partir daqui a gente vai para uma outra era vamos dizer assim ele é a lua, a estrela desse bicho vamos ver, a fada era para combinar com o bruxo eu vou tomar dano na próxima carta, mas o que interessa é eu forçar ele a atacar não tem problema, é a de zero não é opção agora ele tá com 3 mil de vida, dependendo de como for eu já finalizo ele na próxima rodada vamos torcer da grão planta eu tenho a carta da Yami, a Yami ela fortalece os monstros dark em compensação ela enfraquece o pessoal da luz né, as fadinhas e tudo mais vamos gastar os monstros mais fortes aqui só para garantir né olha, ele joga o negro, o rei da selva e o sombra negro, beleza vamos terminar com a raça desse seto caiba, desse caiba, desse seto seja lá qual for olho de fogo me interessa essa carta é fraca mas para fusão ela me serve eu acredito que perdi saiu o farol, basta por hoje, piriri-paraná agora todo mundo vai querer lutar comigo de novo não, vou lá fora, não aguento mais jogar com vocês, vocês são muito ruim, vai tomar banho agora eu vou no palácio do farol, ver o que eles estão aprontando dentro do meu quarto, fui nanar no meu quarto real daí está o meu servo ali, e parece que teremos algum tipo de invasão, feitiçaria em volta, na sala do palácio, senhor rei shin o que esse canalha está em mente, o rei shin é tipo, é o vilão master aqui, o narigudo daquele que está dando risada ele quebrou geral ele quebra geral com cartas de duelo aí, você está louco? não, eu acho que não, só vim reivindicar meu trono ah, pacar não pode ser rei imperador, farol os caras sempre querem tirar os personagens principais do poder é brabo poder das trevas, não, ele é muito maligno tesouro proibido eita pô está quebrando tudo príncipe retrô essa ai deve ser a minha mucama logo o rei shin invadiu o palácio que eu não vi é o Nucos, né o Nucos, pra quem não sabe, é aqueles, os capados, aqueles que ficam abandando as penas tem uns figurantes ali o Kaiba está ajudando ele, logicamente, né esse fia da mãe então, retro silêncio, vamos embora vem junto, rapaz esse ai vai eu estava fugindo, não deu certo ele veio me impedir vai vir o Ei Shin ele vai perguntar se eu vou entregar se eu vou falar eu me recuso ai o Simon Muran meu fiel ajudante veio me ajudar, me entregou em língua do milênio pra vazar mas, coitado, está todo escangalhado ali não posso deixar o tesão cair da mão dos vermes ele é a última peça que protege o poder, não sei o que agora vai vir o seto acima de mim, rapaz é que é tudo carta de duelo, né capaz de se quebrar no chão mas é tudo carta de duelo eu corri mas não adiantou chegou o rei Shin agora é o duelo mais injusto do jogo meio que assim, eu sou obrigado a perder porque mesmo se eu tiver, eu já testei mesmo se eu tiver carta pra ganhar ele luta de novo comigo chega da mãe ai, vamos tirar a besta embrionária que não faz nada e vamos tirar esse auguste aqui e botar esse de milho só pra ter um mil de defesa não que ele sirva pra algo aqui a gente não tem mesmo carta de reposição olha, ele já vai no campo das trevas né, no Yami eu não tenho nada pra fazer aqui eu vou deixar ele só só vou testando fusões olha ali, rapaz vamos ver aqui, carta roubada ele vai lançar de uma vez só olha aí que bicho maldito dragão três chifres ele já é mais forte que a minha carta melhor eu vou deixar ele dar dano em mim porque essa aqui eu sou obrigado a perder não existe possibilidade de vitória então não tem nem porque eu me avançar muito esse é o dragão que eu quero ele ao longo do jogo ele é a carta mais prática que eu tenho de fazer que tem a força ai vou terminar que esse paranauê de uma vez vamos ver o que ele vai lançar vamos ver o que ele vai lançar acho que ele vai atacar com a que aqui já tá virado né nem... ah não já ai o Zoa rapaz o Zoa ele tem... ele é um monstro das trevas mas ele tem só dois... ele tem dois mil e seiscentos né ele ficou com treze... fodeu ahihã... ah 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 fodeu... ah gostei ... ah gostei gostei da surpresa ah puxa uma referência de gta ai ah 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 gostei realmente eu perdi com gosto tá Temos monstros Que são sacerdotes Agora eu vou invadir o futuro No caso presente Vou quebrar o enigma Vai gerar uma magia e tudo mais Agora eu vou para o futuro Ou o tempo presente Na forma de Yugi Depois eu volto para esse passado Teoricamente é o presente do farol Para enfrentar os sacerdotes E se libertar o meu povo Mas eu preciso de ajuda A pessoa e eles vão guiá-lo De volta ao nosso mundo Consegui resolver o puzzle Que no caso é o Yugi Yugi Esse aí é o Joey do anime Esse é o Yugi Agora eu estou meio que injetado No corpo dele Você cochilou Ah sério, desculpe Ele estava dormindo Tendo o sonho De tudo isso que estava acontecendo Com o farol Yugi que tem o enigma do milênio Beleza, estamos no campeonato Mundial de Yugi Da corporação Kaiba Junto com o Pegasus As batalhas já vão começar Eu curiosamente peguei todos os personagens Vou enfrentar todos os personagens do anime Não é nada aleatório Tudo bem padronizado Esse aí é um dos narradores Esse sim tem o dragão branco De olhos azuis Mas ele não tem aquele de 4.500 Ele tem só o de três cabeças Esse aí tem só o padrão Tem só 3.000 de ataque Que eu não tenho como ganhar dele Eu não tenho Eu não tenho carta que vença ele Ainda Eu preciso de uma carta elétrica Pelo menos uma Ela está trabalhando na loja de cartas Vamos salvar, né? Save state bonitinho Aí agora vamos voltar ao menu Então vamos sair Vamos enfrentar o nosso primeiro adversário É o Hex Raptor Ele tem cartas do tipo dinossauro, terra, enfim Ele tem um ou outro dinossauro Que também serve como dragão Então vamos Ver se a gente consegue aproveitar Alguma coisa que ele mande Isso se ganharmos, né? Nada Que veio para esta Então eu vou deixar essa planta na mão aqui Na verdade eu não tenho previsão de fazer nada Vou descartar essas cartas Vou deixar essa ampulheta Em modo de defesa E era isso Muito provavelmente ele vai derrotar Ele é fraco Mas comparado a quem a gente já enfrentou Ele não é tão fraco Aí temos uma moça ali Então o que eu vou fazer? Eu vou Tentar fazer a Necogal Ou vai dar a Necogal Ou vai dar a Necogal Ou vai dar a Flower do Wolf Necogal 1900 de ataque Era isso que eu queria Acho que a gente ganha Vamos ver Aí A Ampulheta ganha por causa da estrela Agora a Necogal já Já se resolve um pouquinho É tipo uma fadinha, né? Uma monstria da floresta Tem A1 A Necogal 1 e 2 Essa é a 2 Beleza Flor do Abismo É só uma Fro Aí dá para fazer mais uma Necogal A Necogal 2 Ela tem 1900 de ataque Que é um número bom Não é o bicho Mas é bom Ela tem muitos equipamentos Que funcionam nela Os equipamentos de bestas Os equipamentos de fada Funcionam nela Os equipamentos femininos Funcionam nela Então se tu conseguir montar Se tivesse só ela De carta única E equipamentos Para fazer umas Combinations muito bacana A Rainha do Outono Aí Cyberstein Essa carta é legal A pena que é super fraca, né? Que é um Frankstein robozinho Aí Levamos O Hexhaptor Como é que tem alguma coisa que preste? Ah Warrior that Eu não lembro dessa carta Será que é alguma carta de espada? Eu não tenho muita coisa para fazer Com carta de espada Mas tudo bem Agora vamos fazer aquele save A cada luta, né? Já que temos a oportunidade E agora Esse torneio aqui é um Operato Mundial, né? Vamos respeitar os adversários Será que eu não me engano agora? É o Evil on the Road Isso Ele usa cartas Do tipo inseto Vamos ver O que que eu ganhei Ah, ele é um guerreiro Que sobressai Colocar armadilhas Periliparuló Ele é do tipo espada Eu vou atirar os que não fundem com nada Tirar essa besta embrionário Botar a espada Só para ter Uma opção a mais Vamos torcer para ver Alguma coisa boa na mão Ai, Jesus Não veio nada bom na mão Ah, eu acho que esse aqui Eu consigo fazer o disquete aqui Vou despachar esse aqui Esse 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 E esse Vou limpar a minha mão Aí Holograph Ele usa Qual estrela que é? Eu não lembro se eu colher as estrelas que ele tem Mas eu tenho mil de defesa Já Já me ajuda Vamos ver Beleza Ele tem uma carta Que tem dois mil e trezentos Não Tem dois mil de defesa O Emil Acho que é o Que é o Cocum de evolução Aquele Então vamos Que é robô Monstro Fantasma Planta E planta Vamos tentar fazer aquele O rei abóbora E partir para cima Se for aquele De dois mil de defesa Ferrou Droga Ferrou Casulo Casulo de evolução Eu não tenho Com quem enfrentar Essa porcaria Ai não 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 Maldito Eu não tenho O que vencer Agora Se eu tivesse Se eu tivesse uma carta voadora Essa aqui dava a questão do fogo Eu preciso do meu dragão Só ele para me salvar agora Só o dragão salvo agora Agora eu vou tomar um dano violento Porque ele vai ficar com três cartas Apesar que a primeira não ataca A primeira é só defesa Ela não vai me atacar nunca Então eu posso até tentar ganhar o jogo Se eu não ganhar A carta Espera ai Não Eu não Eu posso Ah Eu estou com dois corações Não Mas eu posso ganhar deles Eu posso ganhar deles O meu dragão pedra Tenho quase certeza Se eu não ganhar Eu consigo me defender Marte Perfeito Era o que eu queria Aí Ele é mais fraco Naturalmente Mas na estrela eu ganho Então eu vou forçar ele a se defender Dragão pedra Boa lembrança Até ficou meio bugado As animações Vocês viram Agora vamos para cima Desses caras Vou botar um insetinho Aqui Ó Tu viu que ficou bugado Tá o jiraigumo No meu dragão de pedra Olha ali Tá bugado Tá bugado Bem tranquilo Bem suave Já queimei o meu dragão Tem 900 De ataque Ah Flames Cerberus Muito bom Ele também é Marte Ele também tem vantagem Vamos eliminando essas cartas Aqui Agora vamos ganhar terreno Agora vocês estão Relável Essa jogadinha da estrela Que me salvou Que ela não Eita puma Beleza Beleza Fez uma Uma fusãozinho Mas nada preocupante Eu vou botar essa aqui virada para baixo Só para ver se eu forço ele a atacar Aí Vamos liberar geral Agora Deixar o campo livre Que legal essa carta Meio Egípcia Vamos ver se ele vai atacar Se ele vai atacar a minha virada para baixo Ah Maldito Daí eu ia falar que já era Vamos lá Espada 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 planta Soldadinho de feijão Devo ganhar Vamos ver 1400 Maldito Civil Anderor Está me tirando Está acabando minhas cartas Falando nisso Não sei se vocês repararam Eu estou com 14 Então vou fechar a próxima rodada Com 12 cartas Se acabar minhas cartas Eu perco Eu sou obrigado a despachar uma Pelo menos Aí Tentou atacar se deu mal Agora já Elvis Só de raiva Vou meter mais um Flameserver Só de raiva Vou aprender Não se meter comigo Aí Vamos deixar o golpe final Para a nossa carta bugada Ali Está ali o Jiraigumo Mas na verdade É o Dragão de Pedra Ele que salvou a parada Rapaz Ele é a estrelinha Guardiã dele Venceu Ganhou alguma coisa Flor do Abismo É carcarinha É planta Vou pegar Melhor do que carta de água Ficou mordido Alguém ligou para mim Beleza Save State Vamos lá Dar tempo para mais uma Agora não lembro se é o Joey ou a Mai Mai Valentine Ela tem pokémon Ela tem monstros voadores Tem as arpias Entre outros pássaros Então É uma carta boa Porque como eu tenho o de fogo Dá para fazer uma galinha Sim, uma galinha De 2300 de ataque É bem útil Para quem não tem Nenhum equipamento Nada É um galinhão De 2300 Crimson Bird Alguma coisa assim Vamos ver o que eu tenho na mão agora Eu não queria gastar essas caras Porque assim Eu tenho Tem 1100 aqui Vai para lá 1100 de defesa Vamos ver Geralmente a primeira mão dela É forte Aqui Geralmente as cartas de planta Tem vantagem Ou as cartas elétricas Vamos ver Flames Cerberus Flames Cerberus Eu consigo ter vantagem Aqui sim Que eu troco a estrela Para Plutão E ganho daqui E lá Meu medo só É que se eu trocar A próxima estrela dela Tem a vantagem Que é a Urano Mas vamos ver Já conseguimos Começar Vencemos que ligueira Que ela tem Vamos meter aqui Espada Fantasma e planta Fazer o rei dos Fantasmas Monstro Pupking King of Ghosts Ah Fala sério Rato Prevenido Dois contas De defesa Vai tomar banho Merdito Ele levantou Com duas cartas Fortes Liga Esse anjinho Não funde Com nada Ah porcaria Vai tomar banho Eu tento É em vantagem Mas ele é muito fraco Não vou nem tentar Acho que ele ganharia Deixa eu ver Vai ganharia Deixa Faz mal Vamos usar aquele ali De chamar isso Vamos ver se não vai se atrever A me atacar Ah 1500 Pulga gigante O cartinho Vai tomar banho Não temos nada Nada de nada Vai tomar banho Vamos despachar Essa carta De campo Porque ela não me interessa Também Essa aqui vai ser Chamar isso Pulga gigante Já se foi E o rei Abóbora Agora só vem Dois setecentos De repente Na próxima rodada A gente já finaliza Daí Jellyfish Caçar água-vivas Nada faz nada Vai tomar banho Qual é o tipo de carta Não tem nenhum plutão Quanto que tem 1200 Ah nem queria Vou botar essa aqui Pra frente Aí ganha estrela Rapaz E o Flames Cerberus Tem estrela Aqui 1800 Já era Evil Underwood Hax Raptor E a My Valentine Nós conseguimos vencer Gokibori Gokibori Não lembro Qual é Gokibori Vamos olhar Pra montar nosso deck E finalizar A jogatina A My Que é uma personagem Importante Na primeira Temporadas De Yu-Gi-Oh Salvar Vamos montar o deck Só ver Se esse Gokibori É uma coisa que preste Ah é um inseto 1400 de defesa Inseto por inseto Deixa eu ver Tem algum inseto ainda Aqui ó Inseto devorador Gokibori Se é pra ter né É obrigado a ter um inseto Vamos ficar com ele na mão Vamos dar mais um save state E finalizar por aqui Pessoal O próximo Vai ser mais Crespo A situação Nós vamos enfrentar Uma galerinha Bem complicada A gente vai começar Vamos enfrentar O Kaiba O Pegasus A Isis Que ela também tem Coisa do Milênio Bakura Que também tem Poder do Milênio Então O próximo Vai ser um pouquinho Mais hard Então vamos ter que Contar com a sorte Se não funcionar Vamos ter que fazer Um free duelo Ganhar umas cartas bacanas Certo? Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado Que acompanhou até aqui Pessoal Não esqueça de se inscrever No canal Por favor Deem aquela força Quero ver se finalmente Eu consigo zerar o Yu-Gi-Oh No canal Eu começo 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 Paro Redesci Começo E assim nunca vai Agora no mobile Talvez funcione Se inscreva No canal Braseiro Muito importante Já bateu 300 315 inscritos Quero bater Os mil inscritos Rápido Para poder monetizar O canal Espero que vocês Contribuam com a gente Estou tentando Fazer um conteúdo Bacana Tem música No-Fi Tem clipe Tem o Rush Royale Com várias dicas De decks Sugestões Tem Sword Hunter Tem o Joguinho do Jason Tem o Arthur No Free Fire Tem bastante coisa variada Tem tutoriais Nos três canais Se inscrevam No Aula de História No Web 3.0 Tem séries bacanas Do TV Escola Séries autorais Minha Idade Antiga Idade Média Roma Antiga Grécia Antiga Tem tutoriais Também De coisas De informática Montar Tabuleiro No PowerPoint Quiz Online Entre outras coisas E aqui o canal Braseiro Nem preciso falar Jogo Retro É aqui Agora que eu Dividi o Braseiro E o Retro O Retro Games Está com cara de Retro Mes É só jogo velho É muito difícil De trazer um jogo novo Eventualmente Resident Evil 4 Mas dá para considerar Ele quase um Retro Porque já vai sair Remake Então se tem Remake É Retro Já falei demais pessoal E até a próxima Tchau 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 Tchau